Olá, tudo bem? Sabe aquele número de celular que vive te incomodando, te infernizando nas horas mais chatas na sua vida? Sabe aquele momento que você tá... Alô? Alô, alô, bom dia, oi, eu sou o Parzinho, tá falando. Eu gostaria de fazer uma oferta especial. Ai, desligou o grosso. Ai, eu vou ligar de novo. Ou aquele outro momento que você tá... Alô? Alô, alô, bom dia, oi, eu sou o Parzinho, tá falando. Eu gostaria de fazer uma... Ou aquele momento que você tá... Alô? Alô, alô, bom dia, oi, eu sou o Parzinho, tá falando. Alô, eu gostaria de fazer uma oferta especial pro senhor do plano blá, blá, blá. É, internet, um pacote enorme de internet pro senhor. Vai ficar baratinho. O senhor precisa? O senhor tá querendo? Alô? Alô, 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 de novo é eu, o senhor desligou na minha cara. Não pode fazer isso, eu vou ligar infinitamente pro senhor todos os dias da minha vida. Enquanto não fechar um pão nos pacotes, tá? Tem um jeito de parar de ter ligações incômodas no seu telefone celular. Eu vou mostrar pra você e é de um modo rapidinho. Ah, mas antes eu quero falar da campanha Inscritos Solidários. Se inscreva nesse canal, deixa o seu like e compartilhe com os amigos pra que eles saibam também que só de se inscrever nesse canal estamos fazendo caridade. Beleza? Então, vamos à explicação? Ah, gente, olha só como é fácil. Você vem aqui na sua agenda, ok? Vem aqui no histórico. Achou o número indesejado que fica te perturbando? Aí você clica aqui, ó. Aí vem aqui, ó, bloquear o número. Pronto, você não receberá mais chamadas ou mensagens de texto deste número. Beleza? Bloquear. Acabou. Ninguém vai te perturbar mais. Então é isso, pessoal. Gostaram da dica? Então se inscreva no canal, seja um inscrito solidário. Você se inscreve, ativa o sininho, deixa o seu like nos vídeos aqui do canal e você não paga nada por isso. E ainda ajuda a instituições de caridade a receberem alimentos que eu vou doar. Beleza? Então é isso e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.